Alana Raquel Monteiro expediu recomendação à Prefeitura de Itabaiana para que o Matadouro Municipal somente seja reaberto quando estiver licenciado pela ADEMA, pela Vigilância Sanitária e pela Indagro. Durante a audiência, o prefeito Valmir dos Santos, o Valmir de Francisquinho, Costa, certo, se comprometeu a cumprir a recomendação. De acordo com a Indagro, com base no projeto apresentado pelo município, o valor estimado para reabrir o Matadouro com todas as licenças varia entre 8 e 10 milhões de reais. Outra informação para você, a ministra do Supremo Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, determinou a certificação do trânsito em julgado do processo por improbidade administrativa contra o prefeito licenciado de Lagarto, o Valmir Monteiro, ou seja, com esta decisão da corte, Valmir Monteiro perde o mandato. Em nota, a assessoria de comunicação dele explicou que houve um equívoco da ministra do STJ ao determinar o trânsito em julgado, pois ainda há recurso extraordinário protocolado que obriga o envio do processo ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. Desde o dia 22 de fevereiro, Valmir Monteiro está preso no Presmil, o presídio militar, aqui na capital sergipana. A prisão dele foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual durante a Operação LIC, que contou com o apoio da polícia. Valmir Monteiro é investigado por desvio de verbas públicas do Matadouro de Lagarto e suposta lavagem de dinheiro. Vem pra cá!